Hoje nós estamos em um momento bastante especial, bastante importante, que nós estamos iniciando a nossa semana de enfermagem. A semana de enfermagem é um momento muito especial para a gente relembrar e valorizar essa profissão tão importante, tão necessária. E o dia 12 ele foi escolhido para ser o dia do enfermeiro por conta do nascimento da Florence Nightingale, porque ela é considerada a mãe da enfermagem moderna, a mãe da enfermagem contemporânea. A marca do nascimento de Florence Nightingale e a morte de Ananeri, elas representam o profundo significado de honra e comprometimento com a vida humana e sua dignidade, nessa escolha profissional que fizeram. Então hoje nós estamos aqui fazendo a cerimônia da lâmpada, porque a lâmpada é um dos símbolos da enfermagem. A lâmpada que a Florence cuidava dos seus feridos de guerra durante a noite, então esse cuidado ininterrupto durante 24 horas, esse significado de iluminar o caminho, de ver quem está precisando. Esse dia possa marcar a história e a memória desse período acadêmico, desse período estudantil, o significado dessa luz que ilumina e que a gente vai assumir aqui, esse compromisso de estar mantendo aí essa luz acesa. Com o talento ganhamos partidas, mas com o trabalho em equipe e inteligência ganhamos campeonato. E isso é o que a gente espera aqui dentro da FACEI. Música 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 Música